Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre a incubadora que chega amanhã. Também vou estar mostrando pra vocês como vocês podem conseguir aí o Dino Unicórnio por apenas 9 diamantes. E algumas outras novidades, além de como conseguir aí os tickets da incubadora que chegaram aí no jogo e muita gente não percebeu. Então bora lá, bora começar com essas novidades. Pra começar, galera, eu queria falar um pouco com as duas maneiras que já chegaram aí os tickets, os vouchers de incubadora, né? Esses tickets eles chegaram por duas maneiras no jogo. Uma delas eles deram de graça pelo correio pra todo mundo conseguir aí esses tickets. E a outra maneira foi nesse evento que tá aparecendo de fundo aí que eu até gastei um diamante neles pra conseguir a skin principal. E a gente conseguia dois. Ou seja, a Garena até agora disponibilizou três tickets da incubadora e as formas de ganhar foram nesse evento gratuitamente. Mais pra frente vai ter mais formas de tá adquirindo esses tickets e eu vou tá mostrando pra vocês também. E em falar em incubadora, a gente tem aí também a questão da próxima incubadora que vai tá chegando amanhã. E essa incubadora tá de fundo aí pra vocês. Essa incubadora com a temática meio ninja, meio samurai, que é uma incubadora bem bonita. Comenta aí se você curte essa incubadora ou não, eu achei ela bem bonita, achei ela bem legal. Agora sobre a questão do Dino Unicórnio, vai tá aparecendo de fundo aí de manhã quando eu abrir o evento. E aí eu vou tá mostrando pra vocês como vocês podem conseguir esse skin por 9 diamantes. Eu tentei e não tive tanta sorte, mas se você tiver em 9 diamantes, não precisa já ter recarregado no jogo. Naqueles eventos que tem um bolo lá no lobby, dá pra conseguir. Você simplesmente escolhe a skin que você quer e você escolhe uma skin de arma. E se você tiver os 9 diamantes, eu tava com 29, daqueles eventos de bolo mesmo que você consegue juntar mais de um diamante. Você pode aí tá conseguindo um item super raro, totalmente de graça. No caso eu não tive muita sorte, mas comenta aí o que é que você ganhou se você tiver girado. Eu não, como são itens repetidos, eu vou acabar não gastando diamantes nesse evento, mas é um evento bem interessante aí. Eu acabei ganhando o cartão de personagem. E pra finalizar, eu queria falar com vocês de uma meta aí que eu botei na comunidade. Eu tentei fazer um sorteio por aqui, mas não deu certo. Então se o Instagram lá, o nosso Instagram bater 1500 seguidores até o final de semana, eu vou tá sorteando 500 diamantes pra vocês. Então segue lá. Obrigado.